Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá mais ou menos porque eu tô numa gripe medonha, gente. Coisa horrorosa. Ai, que desânimo, que dor de cabeça, que dor no corpo, que nariz correndo. Tudo ruim. Mas aí eu tô aproveitando, que eu já não tô muito animada hoje, pra arrumar aqui a cômoda da Milena. Gente, Milena não tem que guardar a roupa e isso é horrível. Assim que sobrar um dinheirinho, eu vou comprar uma roupinha pra ela e... Desculpa. Porque pra organizar a roupinha dela, porque na cômoda fica muito bagunçada e ela tira e fica uma desorte. Então vem comigo arrumar, vou tentar ganhar espaço aqui. Então vamos lá. As roupas dessa gaveta aqui e comecei a dobrar. Tô querendo dobrar nesse estilo envelope pra roupa ficar tudo assim, sabe? Em pezinha, neste lugar. E olha aqui em cima da cama. Oh my God! Como que tá bagunçado, meu Deus do céu. Ai gente, tem que vencer. Vamos lá. Vou parar com essa procrastinação e vamos dar um jeito nesse quarto. Ah, eu tirei aqui a gaveta e tô dobrando. Eu tô colocando as roupinhas dessa forma que eu acho que vai ficar melhor. Ela ganhou muita roupinha no aniversário dela também. Eu preciso ver o que não tá, né, servindo mais pra ela. Pra tá doando, né, gente? Porque o menininha que tem roupa essa Milena. E quem me acompanha sabe que tudo que tem de roupa que essa menina tem ainda é pouco. Porque ela troca de roupa o dia inteiro. O tempo todo. Sabe o que que ela pediu no aniversário pro irmão dela? O guarda-roupa dele de presente. Porque comprei um guarda-roupa pra... pros dois a princípio, né? Aí depois eu mudei pra essa casa que é maior. Aí eu fui e deixei no quarto dele. E trouxe a cômoda dela pra cá. Aí ela, no aniversário dele, aí ele perguntou, o que que você quer, Milena, de aniversário? Aí ela falou assim, eu quero ser o guarda-roupa. Os vestidinhos dela, eu coloco no cabide, lá no... no quartinho dele, né? Porque os vestidinhos saem e as roupas do dia a dia, eu deixo aqui. Eu tava querendo mostrar aqui pra vocês como que eu faço a roupa no estilo envelope, né? Mas só que aqui a cama dela é tão baixa. Se eu ficar abaixada aqui, vai me dar uma dor na coluna. Aí eu tô tentando dobrar aqui no estilo envelope. Mas a princípio eu só dobro as manguinhas para dentro e depois dou duas dobrinhas e já fica assim, bem firminho. E aí eu vou encarreirando aqui. Gente, já viram o trabalho da... Como é que chama? Personal Organization, sei lá. Gente, eu preciso de uma mulher daquela na minha casa. Meu Deus. A mulher chega e deixa os guarda-roupas tudo arrumados. Eu fico assistindo um vídeo disso no... No YouTube. Nossa, se na minha cidade tiver uma mulher dessa, pelo amor de Deus, vem aqui me dar uma mão. Essa blusinha dela do Atlético. Ai, meu Deus. Essa tosse não me larga. Gente, o Milano tá num trabalhinho mais triste da igreja. Por isso que aí eu tô aproveitando, né, que eles estão pra lá, pra me arrumar... Essas roupas. Jesus... Vocês devem estar me vendo assim, vocês devem estar pensando que são minhas últimas palavras, né, gente? Pra vocês, o que é que é a dobra envelope? Ó, abre a blusa, passa pra cá. Tô com uma mão só, né, que tô filmando. Ajeita assim as pontinhas. Passa a outra parte. E aí vai dobrar uma, duas, três. Fica bem firminho, aí você encaixa na gaveta, entendeu? A roupinha. Ai, tem joelho aqui pra ver se eu dobro esse trem, mas... Gente, eu não começo e paro, começo e paro. Ai, pô, ninguém merece. Dona de casa era pra ser proibido de passar mal, gente, porque... Nossa, a vida não para. A gente tem que ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando. Ô, gente, mãe é um bicho pobre demais, né? Deixei os meninos lá na igreja, tá tendo uma escola bíblica de férias, uma igreja aqui de São João. Aí eu deixei eles lá, né? Uma amiga minha convidou pra eles irem. Aí, a princípio, eu pensei assim... Ai, que bom eu ficar sem menino, eu juro, eu não tô legal mesmo. Agora eu tô aqui me sentindo culpada que eu levei eles. E deixei lá sozinha. Mas tem um monte de monitora, né? Mãe é assim. Tenho certeza, se você que tá assistindo isso e é mãe, também igual eu. Bem aquele estilo que quer fugir, mas quer levar os meninos juntos. Eu sou assim, meio assurtada. Não aguento ficar longe deles, não. Ai. Foi até bom que ontem a gente fez piquenique. Porque hoje eu não ia aguentar nada. Vocês dobram roupa, gente? Eu não dobro roupa. Só dobro roupa aqui em casa. Quando eu vou sair, sabe? Tô indo sair e a roupa tá amassada, aí eu pego e dobro. Porque além de economizar energia elétrica... Economiza também a energia da mamãe, né? Porque mãe, minha filha, já tem tanto serviço pra ficar passando roupa. Ó, Deus livre. Se bem que uma roupa passadinha tem seu valor, né? Quando for muito chique, muito rica... Aí eu vou ter uma pessoa só pra dobrar roupa... Só pra passar roupa pra mim. Que eu não gosto, não. Parece que a roupa, quando ela é passada... Ela fica mais cheirosa, né? Essa roupa aqui tá amontoada aqui, gente. Não lavei, não. Eu ranquei das gavetas pra reorganizar. Olha, tem boneca aqui sem braço. Tem tudo aqui. Aí eu tô reorganizando. Porque tá misturado. Igual esse casaquinho. Roupa que é de ficar lá no cabelo, dobrou e colocou aqui. Porque eu não dou conta, não, gente. É dura nem três dias a roupa arrumada. Eu não guardo a roupa também, né? Fica rapidinho, tá tudo bagunçado. Mi? O que eu mais gosto de arrumar roupa sozinha? Essa é a minha mãe. Porque eu tava gravando que eu nunca andava sem uma mão. Porque eu não vou conseguir me dobrar. Ai, Jesus. A Milena chegou, gente. Tá me ajudando. Porque eu arrumo, deito. Arrumo, deito. Deixa eu ver se é assim. Põe lá. Daqui a pouco bagunço que eu já arrumei. Ó, já arrumei essa parte. Gente, eu arrumo assim. Tudo errado. Então por isso que eu sou pequeno. Olha o quanto de sabonete da Natura que a Milena ganhou no aniversário. E agora, como a boa pobre raiz, eu vou colocar esses sabonetes na gavetinha da roupa dela, né, gente? Porque se você não coloca sabonete que ganhou no aniversário nas gavetas, você não é pobre raiz. Porque isso é coisa de pobre. Aqui eu coloquei blusas e alguns vestidos de jardineira. Coloquei dobradinha assim pra conseguir visualizar qual que é a peça, né? E além de ruim, essa cômoda, gente, ainda é sucupira. E sugarra que é uma beleza. E aí aqui... Olha pra vocês verem. Coloquei aqui shorts e saias curtos. A Milena usa muito short em curto. Tipo esse aqui, ó. Ela usa muito, muito, muito. Tá até rasgado. Porque ela usa muito debaixo dos vestidos, sabe? A Milena, gente, não usa vestido sem pôr short embaixo. De jeito nenhum. Uma vez, eu mandei a Milena pra creche. Eu mandei ela pra creche de vestido sem short embaixo. Ela tinha uns dois aninhos. Aí a professora falou que era pra colocar short. Morri de vergonha, né? Pra ser colocar, a menina viciou. Não veste sem. Aqui nessa gaveta aqui, eu coloquei as calças. A Milena tá com bastante calça dessa moletonzinha, né? Agora pro frio. Tem só essa aqui, que é meia jeans. Tem essas. Só que é o seguinte, gente. A Milena não gosta. E ela já chegou aqui. Dá oi pro povo. Ai, gente, eu tô desculpando. Laranja. Ela não gosta, gente. Eu gosto desse, mas eu não achei a bruxa dessa. Ela sente muito calor, então ela tira tudo. Da Milena eu vou colocar um cabide aqui no guarda-roupa do Christian, tá? Porque fica bem mais organizado, né, gente? Olha. Os vestidos. E eu, gente, tô aqui pensando uma coisa. Pera aí. Deixa eu só virar a câmera. Gente, tô aqui pensando uma coisa. Tô ali separando as roupinhas pra doar da Milena. E aí, enquanto eu tô ali fazendo isso, aí chegou o marido e uma amiga pra trazer uma sacola de roupa pra Milena. Que ela ganhou e pensou na Milena. É muito importante, né? Essa rede de ajuda. Uma ajuda aqui, outra ajuda ali. E fica todo mundo vestido no final. Eu tô... Eu tenho um pouquinho de dificuldade de doar roupa, gente. Não é porque eu não quero doar, não. Mas eu tenho um pouquinho de dificuldade. Por quê? Eu fico pensando assim, e se eu dar e a pessoa não gostar? Ou se não, e se eu dar e a pessoa não servir, não dar valor? Igual, eu tô com essa sacola aqui, ó. Eu já tenho uns dois meses de roupa do meu menino pra doar. E até hoje eu não doei. Mas eu vou até procurar alguém. E também eu não gosto. Posso estar em grupo assim, ah, fulano, tô doando roupa. Não gosto. Porque eu acho que as pessoas vão pensar que eu tô aparecendo. E eu não quero aparecer. Então, geralmente eu deixo as roupas aqui. E quem tem criança, tem gente que procura, né? Fala assim, ah, você não tem roupa. E aí eu tenho e dou. Mas é... Ficar postando, esse tipo de aparecimento, eu não gosto, não. Gente, eu não tenho... Não sou uma pessoa, assim, consumista com as coisas dos meus filhos. Eu só compro o que é necessário, sabe? Roupa também. E quando meus filhos ganham muita roupa, eu fico feliz. Porque eu uso tudo. Igual aquele vestidinho lindo que a Milena usou no dia do aniversário dela. Aquele vestido foi... Ganhado. Uma menina foi embora pro exterior e deu pra Milena. E eu até usei no dia do aniversário dela. Quando meu filho saiu da escola... Saiu da escola, ó. Saiu da maternidade. Ele saiu com roupa usada. Que eu ganhei também. E material de escola também. Eu sou a mãe mais simples que vocês imaginarem. Meus filhos não têm bolsas de personagem. Eu compro bolsa simples. Bolsa preta. Eu não gosto desse trem, assim. Não quero criar meus filhos... Tipo, se achando melhor, sabe? Eu não gosto. Eu faço tudo da forma mais simples pra eles. Pra eles dar valor também, né, gente? Porque a vida tá tão difícil. Eu tô aqui forrando a cama da Milena agora, gente. Quanto é um trem pra vocês? Essa cama da Milena era a minha cama de quando eu tinha a idade da Milena. Você vai pensar, ah, não é dó de comprar uma cama, né? Já tive condição de comprar uma cama pra ela. Mas pra que que eu vou comprar uma coisa que ainda dá pra usar, né? Só pra aparecer, pra falar. Ai, vou comprar uma cama nova pra mim. Quando tiver servindo, ela vai usar essa daqui. Aí, esse forrinho aqui da cama também, era meu. Eu tinha um e a minha irmã tinha outro, né? Minha irmã tinha as duas caminhas acima do lado da outra. E com o forrinho igual. Eu vou até pôr uma fotinho passando pra vocês. Do meu aniversário de quatro anos, eu sentada na cama com meus presentes. Nessa cama. E agora a Mileninha, com quatro anos, sentada na cama com os presentes. Show, meu Deus. É muito legal. Deixa eu arrumar. O quartinho aqui dá trabalho. É pequeno, mas dá um trabalho. Acabei de arrumar o quartinho da Mi. Precisa arrumar aqueles negócios pra te pendurar as bolsas dela. Tá tudo pendurado aqui. Caminha. Os brinquedinhos. Brinquedinhos. Aí eu pus os brinquedos. E agora, aqui nessa caixinha, eu ponho calcinha dela. Deixar a fralda dela aqui também. E os lacinhos. E é isso, gente. Precisa arrumar algumas prateleiras pra pôr brinquedo, né? E assim ficou o quartinho da minha bonequinha. Então, gente, eu pretendo fazer mais vídeo desse segmento, né? De arrumação, de faxina. Não sou expert nisso, mas toda dona de casa sabe fazer isso. E eu quero mostrar pra vocês. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, deixe joinha. Porque o joinha me ajuda a saber se meu público tá gostando desse tipo de conteúdo. E se não gostou, não deixa deslike, não. Por favor. Eu fico triste. Mas tô brincando, gente. Se vocês gostaram, deixe joinha, se inscreva no meu canal. Deixe sua sugestão de vídeo aqui embaixo, que é muito importante. Eu quero trazer coisas que vocês gostam. E me acompanhem lá nas redes sociais. No meu Instagram, arroba poliquem93, tá? Aguardo vocês lá. Um super beijo e até mais. Tchau.